Demorou pra chegar até aqui Nos quatro cantos do Brasil Joguei, difícil foi Mas não desisti Sempre acreditei Papai do céu me abençoou E quem diria aquele sonho de menino Hoje enfim se realizou Desde moleque sempre verde, branco e verde Andava a pé sorrindo para ir treinar A avó lavava minha calça e botava atrás da geladeira pra secar Trabalho duro e sem desrespeitar ninguém Com humildade sempre com os pés no chão Me arrepio toda vez que entro em campo pra representar o meu verdão E da torcida que canta e vibra Eu caí na graça Apelidado carinhosamente De jaiução da massa Fiz do palestra minha segunda pele Enfrentei todas as barreiras Olho pro céu, agradeço a Deus Pra cima, avante Palmeiras Avante Palmeiras Vai pra cima meu verdão Virei herói improvável Desconhecido da nação Papai do céu me falou Não tem mais eu sou contigo Eu sempre acreditei que ele estava comigo No jogo contra o Vitória Dei meu cartão de visita Em cada defesa eu vi a reação da torcida Passou um filme na mente das lutas que eu enfrentei Algumas perdi e algumas ganhei Mas não desisti E hoje estou aqui São 15 milhões representados por mim E da torcida que canta e vibra Eu caí na graça Apelidado carinhosamente De jaiução da massa É jaiução da massa Murequinho Vai segurar Olho pro céu, agradeço a Deus Pra cima, avante Palmeiras Quem da torcida Eu adivino Dos campinhos de terra de São José dos Campos Dos melhores gramados de todo o Brasil Deus nunca me disse que seria fácil Mas sim que valeria a pena Sempre tem todas barreiras Olho pro céu, agradeço a Deus Pra cima, avante Palmeiras Essa é minha homenagem a Jailson Marcelino dos Santos